E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui no K-Drop, né, um dos the best on-site for skins CSGO, certo? E é o seguinte, guys, a gente tá com um novo evento aqui, eu demorei um pouco pra gravar, mas tá aí, porque é o seguinte, esse evento aqui é da Páscoa, a Páscoa é quase domingo, domingo e pouco, e ainda vai percorrer mais alguns dias, quatro dias aí dentro desse negócio. E sabe o que eu tô achando mais legal desse evento aqui? É que justamente esse evento está te dando caixas de graça, tá vendo aqui ó, tá escrito aqui ó, free case, isso aqui é simples, 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 você vai ganhar skins de graça, free case, eu não preciso nem falar muito não. Aí como que faz pra você fazer isso, galera? Primeiro link da descrição, ou você pode vir cá, cupom promocional DNXCSGO, tudo maiúsculo, tá? Quando você ativa o cupom, galera, você vai ganhar 10% de bônus na recarga, e além disso você vai ganhar bônus, vários outros bônus, golds, etc, e também esse negócio de skins de graça aqui, que eu vou explicar pra vocês já já. Então vamos lá, vamos mostrar esses skins de graça aqui, pra gente tá dando uma explorada neste evento pra vocês aqui. Olha que bonitinho, o trabalho do K-Drop, mano, é um negócio muito lindo, tá? Eu acho muito top mesmo, véi, os caras sabem o que fazem. Abre caixas gratuitamente, ó, recarregue a sua conta e receba 12 caixas com skins fantásticas gratuitamente. Mano, ó, deixa eu explicar pra vocês, aqui tá falando, tá, rapaziada? Não é eu que tô falando. Você vai recarregando a sua conta, com cupom promocional DNXCSGO, você vai ganhar 10% de bônus, você vai ganhar golds de graça pra abrir caixa, inclusive nesse vídeo a gente vai tentar gastar um pouquinho desse gold ali, tá bom? E além disso, mano, você vai ganhar caixas, cara, que aqui mesmo fala nível 1, você vai ganhar caixa de 2 dólares, nível 2, 5 dólares, nível 3, 10 dólares, nível 10, 20 dólares, nível 5, 40 dólares, tá? Nível 6, 75 dólares. Esse dia pra trás, galera, quando eu fiz uma abertura na minha conta secundária, eu ganhei uma faca totalmente de graça do K-Drop nessas caixas de níveis, tá? Então se você tá procurando uma hora boa pro senhor que tá vindo aqui, essa é a hora certa, certo? Vamos ver, eu vou clicar nessa caixa nível 1 aqui, eu acho que eu não vou conseguir abrir ela, mas deixa eu ver só uma base aqui, olha aqui, galera, meu amigo, mano, a caixa é nível 1. Pelo que eu entendi, ó, se você depositar 2 dólares, você ganha caixa nível 1, 5 dólares, nível 2. Com pouco você deposita 1.000 dólares, vamos ver aqui, ó, nível 12, vamos ver o que você vai ter a chance de ganhar. 1.000 dólares depositados. De graça, tá? Vale a pena demais, véi. Não é brincadeira não, galera. Já pensou se você ganha uma Dragon Lory? Já pensou se você ganha aqui, sei lá, mano, uma M9 Lory, véi? Meu Deus, uma Butterfly Knife? Tem chance sim, rapaziada, tem chance sim. Eu tenho certeza que deve ter muita gente ganhando esse negócio. E quanto mais você depositar, rapaziada, mais você ganha. Eu não sei como é que funciona, mas eu acho que, por exemplo, se você deposita 1.000 dólares, você tá hábito a receber todos esses bônus aqui, ó, não tenho certeza. Então já pensou se você pega um nível 11 da vida? Vamos ver o nível 11. Meu Deus, irmão, olha aqui, só skin cabulosa de boa, véi. Não sei o que você está fazendo ainda que não depositaram. Vamos lá, agora tentar abrir umas caixas de gold, tá bom? Tentar abrir umas caixas que não sejam tão caras. Tem essa de 6.000 aqui, rapaziada. 6, 6 dá 18. Dá pra gente abrir 3 caixas dessas aqui e ainda tentar profitar umas skins legais. Então vamos lá. Lembrando que esses golds aqui é de graça, uso de depósito, tá? Então vamos lá. Vamos abrir aqui a primeira. Coisa boa, por favor, véi. Deixa eu ver se essa é boa. Boa, boa. Ah, mas tá bom. De graça, Factory New, God, God. Pelo menos pegamos a tecnologia. Eu fiquei achando que a gente ia pegar uma muito ruim mesmo, véi. Vamos ver, vamos ver. Ó, Desolate Space. Desolate Space já é bonzinha também. Boa, God, 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 God. Lembrando que é de graça, né, mano? Então de graça tem injeção na testa, né, rapaziada? Vamos ver se não vai ganhar mais algo legal. Boa. Dragon. Será que passa pra Dragon? Não, passou. Tá beleza, passa pra gold skins legais, rapaziada. Pra gold skins legais. Quer ver, ó? Dá pra retirar isso aqui tranquilo, mano. Olha, skins legais, véi. Vamos colocar esse aqui no 5X. Tem um aprimoramento também que é muito bom, tá, rapaziada? Só que eu sou muito abusado. Então vamos ver se pega um 5X aqui. Já pensou? 5X é muito puxado, rapaziada. Eu acho que vou fazer o seguinte. Pra gente não ficar muito de lero lero, vou fazer o seguinte. Vou colocar tudo no 2X. E foi. Vamos ver se vai pagar. Por favor, por favor. Boa, rapaziada. Pagou, mano. Nice, véi. Aí, tá bom, rapaziada. Daqui já tá bom demais pra mim, entendeu? Eu peguei uma casinha de 18 dólares de graça, só com os bonuzinhos de golds, tá, rapaziada? Então, mano, ó. Tá valendo a pena. Só não vem cá quem não quer. Aqui, mano. Essas caixinhas bonitinhas. Vou até abrir uma caixa dessa aqui, véi. Pra ver se tá dando profit ou não, rapaz. Que? Para, para, para. Nossa, mano. Estourei, cara. Estourei. Olha isso, mano. Meu Deus, véi. A primeira skin que eu ganhei foi uma de 278 dólares, irmão. Nossa, mano. Mentira, rapaziada. Mentira mesmo, véi. Aqui no Keydrop não tem jeito, véi. Não tem jeito. Tudo é um propósito, né, véi? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês gostarem, deixem o like, se inscrevam no canal. Um grande abraço. Valeu, vou e fui.